Nesta quinta-feira se encerra o prazo para cadastramento biométrico de 39 municípios baianos, incluindo Lauro de Freitas. Só que hoje, quem esteve aqui no cartório eleitoral da cidade, se deparou com as portas fechadas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o prazo para realizar a biometria se encerra nesta quinta-feira. Mas chegando ao cartório eleitoral de Lauro de Freitas, o eleitor se deparou com cartazes anunciando atendimento normal de biometria até abril de 2020. Nesta quinta, o cartório estava fechado devido a compensação do feriado dos servidores públicos na segunda-feira, que teve atendimento normal. No entanto, por falta de aviso, os munícipes se deslocaram ao local, mas não tiveram sucesso. Ainda segundo o senhor, que estava no local, o SAC estaria encaminhando as pessoas para o cartório por não saber do feriado. Segundo o segurança aqui do condomínio, ele informou que eles compensaram o feriado anteriormente para que eles pudessem fazer esse processo de só retornar após o dia 2 de novembro. A minha questão aí nisso, eu acho justo que eles estejam compensando, mas como é uma repartição pública, eu acho que não deveria ter essa prerrogativa. Eu acho que isso é mais de iniciativa privada, porque o usuário e o cidadão, ele não tem esse conhecimento, ou isso não é convencional. Kátia conta ainda que será prejudicada devido à falta de informação. Eu agendei meu passaporte, a entrevista do passaporte, eu dependo da legalização do meu título de eleitor. Eu tenho o título de salvador, mas moro aqui em vilas. E eu não estava para as últimas eleições, então eu preciso fazer toda essa legalização e eu vou perder meu agendamento, porque me informaram que aqui eu resolveria na mesma hora. E aí